O acidente fatal ocorreu por volta das duas e meia da tarde na PRC 280 entre Mariópolis e Pato Branco, envolvendo um Ford Focus e um Palio Weekend. Os acionados para atender esse suposto AMUV, acidentes com múltiplas vítimas, a informação inicial que entrou é um de cinco vítimas, o comboio deslocou para cá, duas ambulâncias, então a ambulância do posto Alvorada e a ambulância da central, juntamente com o caminhão da central. Chegando aqui no local, as testemunhas falaram que a colisão ocorreu com um carro vindo com cinco tripulantes sentido Mariópolis a Pato Branco e um outro carro com dois tripulantes indo sentido Pato Branco até Mariópolis. Então, um dos carros, segundo as testemunhas, aqui nesse período, nesse trecho de três faixas, ele foi tentar atravessar um outro veículo, veio pela faixa no sentido contrário, a faixa do meio, no caso, veio no sentido contrário e mesmo o motorista que ia de sentido Pato Branco a Mariópolis tentando desviar, infelizmente veio ocorrer essa colisão entre os dois veículos. Então, nós tivemos aí resultado dessa colisão, uma vítima em óbito, três vítimas graves e mais três vítimas leves. Ambulâncias do SEAT e do SAMU foram chamadas para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual controlou o tráfego, causando longas filas em ambos os lados da pista. O segundo-tenente Moraes pede aos motoristas que estejam atentos ao trânsito. Cuidar principalmente aqui na 280 e nas outras BRs e estradas que circulam no Pato Branco, principalmente tomar cuidado com o excesso de velocidade e com essas ultrapassagens arriscadas que podem, como a gente vê, gerar um acidente e acabar gerando a morte de um terceiro que não tem nada a ver.